E aí Aqui, Loftus Road, Londres, pra você ligado na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. O EFL Championship tá chegando à sua tela e a gente vai ver tudo ao vivo. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Tive escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a visão de fazer a galera sorrir. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2. Muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Rola rolando no Loftus Road. Primeiros 45 minutos na EA Sports. Campbell, na Camba. Retoma a marcação. Bem na bola. Atenção, olha o gol. Gol! Quem piscou o olho perdeu. Começo de jogo da 1-0. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Campbell. Com paciência, trocando passes, buscando a oportunidade. Vai puxando o ataque. Direto para o gol. Bloqueia a finalização. Bateu, bola viaja para a área. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu, não larga. E eles vão descendo para o ataque. É falta. Vem perigo, dá para mandar para o gol. Can John Scott versus John Scott, please make your way to the ticket office. You have your life's ticket here. Thank you. Can John Scott, please make your way to the ticket office. Can John Scott, please make your way to the ticket office. Can John Scott. Can John Scott. Falta muito bem batida. Faltou tirar um pouco menos do goleiro para essa bola entrar. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Avança com a bola dominada. Dividiu. Saiu. É arremesso. A marcação fica para trás. O ataque parecia bom. Vacilou. Perdeu. Defende o goleiro. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Eles recuperam a posse da bola. Sai a jogada. Sai o ataque. Sai o ataque. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Tem espaço. Dá para descer. Salva. O goleiro ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio. Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Escanteio. Está na área. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. E isso pode ser muito perigoso. Mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola para o adversário, eles vêm com tudo para cima. Todo mundo, Caioba. Apostadinho para recuperar a posse da bola como agora. Tem que correr. Conduz na moral para o ataque. A marcação dá o bote. Toca pela linha lateral. É arremesso. Cruza a bola para o meio da área. Na camba. Retoma a marcação. Bem na bola. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Retomam a posse Falta Daqui pareceu lanche pra cartão Quero ver a opinião do árbitro Toca curto pro companheiro Fora Passou perto Quase, quase pra ampliar O placar do jogo, Caio E fez o certo Sentiu a brecha e arriscou Canbill Jogada limpa na bola Avança, conduz, numa boa Bola fácil para o goleiro Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Apita o árbitro, a bola volta a rolar no Loftus Road Segundo tempo Rouba limpo pra acabar com a festa Bel Bel Chega só na bola Bom corte, leu bem o lance Bom corte, leu bem o lance Que bola, que bola pra empatar Defendeu impedindo o gol Escanteio Pressão pra empatar Preferiu a bola curta Preferiu a bola curta E ela fica no meio do caminho melhor pra defesa Afasta esse escanteio Vem em perigo por aí Vem o escanteio Bola cruzada na área Cortou Pressão no ataque Boa chance Pra empatar Perdeu Que chance incrível Caio Não pode perder uma chance dessas Vilani Era um gol pra empatar o jogo E começar a pensar na virada Cochilou O cachimbo caiu Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Dá dividida Limpa na bola E a marcação ficou Bem Recupera sem pênalti Vai só na bola Aparece bem Pra bloquear a finalização Olha a chance do contra-ataque Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até videogame Tem espaço na lateral Bola alçada Para quem Sai pela linha de fundo É apenas tiro de meta O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar Por cima Atenção Vem perigo Recupera a posse de bola No último instante Lateral livre Para avançar Vem a bomba Para fora Foi na força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Sobe a placa Tem substituição A posse volta pra eles Ele invade sozinho Perdeu Caracara encheu o pé Mandou pra fora Caio Mas no mano a mano Para que encheu o pé desse jeito? Reta final do jogo Com vitória parcial Dentro de casa Apertada ainda Caio Gostei da partida hoje Milani Só acho que poderia ter criado a diferença Para dois ou três gols Para não correr o risco De sofrer um empate no fim do jogo Um descuido agora Pode custar a vitória Gol Brou na área Gol Que jogo Tudo igual no final Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa De afastar o perigo Mas olha pra onde ele manda essa bola Aí não tem perdão Foi uma falha defensiva grave Que acabou custando caro O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de um a um Foi falta A bola é... É falta Alguém anotou a placa Que carrinho foi esse? Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo pra cartão Substituição Jogo parado Quarenta minutos Segundo tempo Tudo igual no placar A bola vai pro gol Gol Quase estourando o relógio No finalzinho Pra passar a frente No placar É aquela velha máxima Do futebol Vilani O jogo só acaba Quando termina Caio Ribeiro Ensinou ao longo da carreira Hoje tá aqui na EA Esportes Comentando pra você Não é fácil pegar essa bola Caio Obrigado amigo Obrigado Amigos São sempre suspentos Vai recomeçar Tem bola pra rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente No placar Da reta final Divide Tira a bola Avança Conduz Uma boa Olha o corte Da ponta Ele vem por dentro Goleirão Vai no pé Pra buscar E sem pênalti Caio Esse é o detalhe Corria o risco De errar a bola E atingiu o adversário Mas mostrou muita segurança Sem perigo algum A bomba Vai longe do gol Caio A intenção era boa Vilani Mas ele pecou Na finalização Na insistência Descendo pro ataque Pode ser a última jogada Fim de papo Três pontos Na bagagem Em casa Na liga Demorou mais Do que o time Gostaria Mas a vitória Veio nos últimos minutos Três pontos Na conta Isso que importa Buscas Que pariu Que atuação Foi essa Caio Ele foi fundamental Pra essa vitória De hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Pra ajudar a construir A vitória Do time Do time Do time Do time Do time Obrigado.